Gente, aqui é Kátia, Bruna e estamos tentando ver onde que a gente vai colocar, preparar a mesa aqui porque está uma ventania que vai levar tudo pelos ares que é assim gente, todo mundo ajudando, todo mundo, ó, me ajuda Obrigado Gente, está tudo lindo, tudo pronto Subi aqui para ver se eu pegava o Gael, mas o Gael está dormindo profundamente Gente, não vou acordar, meu filho, por causa da festa Acho que a gente vai fazer a festinha Né, gente, o que vocês acham, tadinho Deixa ele dormir, né Poxa, na hora que a gente quer que ele durma, ele não dorme E na hora que ele quer que acorde, ele está lá No sono eterno Não vou deixar E o príncipe acordou Aniversariante Aniversariante não, animer-sariante Vamos para a festinha, filho Vai conhecer a tua festinha? Gente, está a ventania Vem para a festa do Gael, gente, eu vou assim, eu vou apresentar para vocês E agora que Gael já dei de mamar, já coloquei para dormir Aí Oi, coia Oi, vô Oi Aí Ó quem está aqui, gente Ela está viva Está viva Fala português ainda? Oi Ó papai que churrasqueira Ai, olha isso É para a pessoa chegar, ó Aqui, ó É para ninguém invadir A churrasqueira, entendeu? Você já chega, já tem os obstáculos Maril vem para falava louça, né Maril? E aí? O que vai sair ainda? Bem, eu não comi Eu não comi nada Mentira, eu comi E o aniversariante, gente Ó o aniversariante, aqui Está gostando da tua festa, filho? Daqui a pouco vamos lá embora, né? Já está virando festa de adulto, já Nossa, que dá para virar o carro É, ele cai para trás Gente, missão cumprida Caraca, se essa foi a festa de um mês, B Imagina quando o Gael fizer 15 anos Vai ser o quê? Vamos parar no Brasil Sério, se eu já era uma mãe moída Agora eu sou o quê? Pai moída Uma mãe... Uma mãe... Nossa Uma mãe pau Moeu tanto que virou pau Mas foi sucesso Foi su... Tá? Uma mãe... Moída Moída Gente, muito obrigada Muito obrigada Todos envolvidos Que foi um sucesso Gael, um mês Sucesso nacional Galera, vai achar que eu estou bêbada Gente, não estou... Infelizmente... Não estou bebendo Não, mas sério Cara, estou muito feliz Deu tudo certo Apesar da ventania Quase chuva E olha quem está indo embora Hoje, daqui a pouco E vai me deixar sozinha Gente, a partir de amanhã A partir de amanhã Sou eu e Gael na vida Gente, estou tentando ficar mais gata Para vocês Eu estava arrumada Vocês viram, né? Eu estava bem arrumadinha Agora Não estou mais Ela gosta de sair cilha B Fala, como é que foi a festa? Foi boa Só tinha que ter mais cerveja B Foi bom, tia docinha Para cortar Fala, que foi a festa? Obrigado.